E aí, vocês estão bem? Tudo bem, vocês? Não, não, é Pia. Então, gente, hoje a gente vai conversar aqui sobre Eu que Você Comeu. Este livro eu gosto muito, Boy Dodoy. Tá? E... Bom, a gente vai na mesa com pessoas muito... Não tem crianças, né? Pessoas muito fodas, então, a gente, né? De maneira na linguagem, né? E a gente já falou hoje, então, de Boy Dodoy. Eu queria saber se vocês já leram Boy Dodoy. Todo mundo... Quem não leu, levanta a mão, só pra ter uma ideia. Eu só leu nas tirinhas. Tá. Ótimo. Tá bom. Então, beleza. Eu vou mandar as perguntas então, de acordo com isso. Bom, então, a gente tá aqui hoje com as editoras do livro, né? Vou falar um pouquinho com vocês, né? Vocês têm, vocês se complementem, né? Mas eu quero exaltar, então, essas mulheres que estão aqui na mesa, né? Começando, então, por ela, que é a dona da editora, que publicou Boy Dodoy. Ela é very international, eu tava lendo, mas ela já morou em Munique, né? Foi aí. E ela também tem livros publicados, tipo, obras publicadas, né? Tipo, no mundo afora. Então, ela tá vendo o very international. E, gente, essa é a Bebeu Abril. E ela fala um pouco sobre vocês. Bom, eu sou Bebeu, tenho a editora Bebeu Books desde 2013, das 12 e 13, por aí. É uma editora que começou na cena independente, então, a gente fez muitas publicações, lombada canoa, né? Grampeada, costurada, assim, publicações de formatos menores, muito experimentais, então, com o uso de, enfim, técnicas e papéis e cores bem legais, assim, foi muito bacana nessa época. Mas desde, sei lá, uns 3, 4 anos pra cá, a gente tem feito livros um pouco mais robustos, assim, e tenho dedicado muito aos quadrinhos. A gente vai falar hoje aqui de Boy Dodoy, mas da Elô também, a gente já editou um pequeno manual de defesa pessoal. E tá pra lançar agora um que tá na gráfica, capelino de viver, chamada Só Com A Gente, que é uma história em quadrinhos que ela fez viajando pelo Atacama com a irmã dela, do deserto. E essa parte do internacional é muito legal, porque tem uma... é muito alegria em dizer que o Boy Dodoy vai ser publicado na Alemanha, lá vai se chamar Boo Boy. Ah, não sei. Estou muito curiosa pra ver essa capa. B-U-H-U-U. E aí o manual vai ser publicado em espanhol, lá pela editora Cuevo, na Bolívia, e em Birman 10. Tá seguro em essa. Também sou super curiosa pra ver que eu tô de bolinha as letrinhas pequenas. Então, a gente tá muito feliz de estar aqui, eu muito feliz de estar aqui, com o Carol e com o Lu. E muito obrigada a Bianca também por as ameaças. Entrando no perfil da Bebel, que, gente, os projetos gráficos são ótimos, assim, são bonitos, assim, sabe? São livros bonitos de se ter, assim, de se ver, de folhear, e são guias... E a linha editorial eu gosto muito da Bebel, assim, sabe? São temas muito delicados, são obras muito gostosas de se ler, então conheçam, por favor, o trabalho de Bebel Música e de Bebel da Fabrilo também. E agora é a primeira mulher que mostrou o Roda Viva. Ela é jornalista, ela é do interior de São Paulo. Ela é premiada pra caramba, ganhou o prêmio o Vadim Rezog de Amnistia e Direitos Humanos. Ela foi de status na lista de Forbes Under 30 muito internacional também. Na categoria de... Brasil. 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 Qual tá mais que você, Carol Ito? Oi, gente. Prazer. É... Ai, é tão difícil, né? Falar. Eu tô no rolê do quadrinho há 10 anos, esse ano faz 10 anos. Comecei publicando na internet, até hoje publico, na verdade, no Steam do Facebook e Wordpress. e aí fui fazendo várias coisas, né? Faço tiras de humor, né? Na revista TPM, todo domingo sai Tira Nova. Faço jornalismo em quadrinhos, que foi porque eu ganhei esses prêmios, né? Que são reportagens em formato de quadrinho. E da Forbes, acho que foi muito por conta do jornalismo em quadrinhos também. Eu falo que eu sou a cota pobre da Ford, né? ainda não cheguei no meu primeiro milhão. Tá bem bom, mas... acontecem esses erros das indicações. É... Podeste, você pode fazer um milhão de tirinhas também. É, tá bem pesado. E aí, ano passado, eu publiquei meus primeiros 3 livros, né? Por editoras, eu tinha zinhas, coisas independentes. Aí, ano passado, calhou, disse tudo de uma vez. Tem o Board Drawing, que é com as minhas. Os Líricas Tristes, que saiu pela Beneta, que são um compilado de tiras e uma história inédita sobre... Suruma? Pra ver se. A lei, eu que não sei explicar essa história, é muito boa. Manifesto Piranha Brasil? É, o Manifesto Piranha Brasil. É sobre o Brasil colonizado por uma cultura falocêntrica. Mas lenda mais legal do que falando, eu acho. Com humor e pirocas urbadoras. É maravilhoso esse livro, gente. Alguém que já leu? É bom só. Ah! Você é suspeita! Eu tenho o fósfácio de Jenny Nunes, que é uma psicóloga indígena maravilhosa. Tris Lula Viveira, que é do Santos, confinada. E Manuela Cantuara, que é roteirista do Quarto dos Fundos. E o prefácio da Giovanna Madaloso, que é uma escritora bombástica maravilhosa que eu amo. Então, só por isso já vale comprar o livro. E obrigada por terem vindo e falar bastante hoje. E sigam a Carol também no Instagram, pra quem não segue ainda. Sempre que alguém consegue, né, gente? Mas eu vou gostar. Ela também publicou várias tirinhas ali, né? Então, até porém, eu trabalho dela lá e também acompanhá-lo nos publicados aqui no livro físico, que também é super interessante. Por último, ainda o menos importante, a Lodângelo. Ela publica também as suas tirinhas na internet e é um guitão, junto com a Carol também, as suas ficam muito na internet. Se vocês não conhecem, por favor, Deus siga a Lodângelo também. Tá? As tirinhas super divertidas ali. Ela já ganhou a Gakimix, elas tem vitinhas publicadas em vários veículos, como o Le Monde de Diplomatique, Revista Asmina, Nagult, e também tem vários livros publicados. Eu não falo como eu acho que eu sei. Também fala um livro que você vai usar pra pegar. Sim, obrigada. Ô, gente, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Bom, como a Bianca já falou aí, sou a Elô, sou autora de vários livros em quadrinhos, incluindo Pequeno Manual de Defesa Pessoal, Uma das Histórias do Boi Dodói, que felizmente eu não passei, apenas adaptei, Dória e a Gata, Nos Olhos de Quem Vê, Isolamento também, que é meu livro de Fofotas em Quadrinhos, que é o tempo da pandemia, e o livro que estamos lançando, vamos lançar aí nas próximas semanas. se chama Só Com a Gente, é um livro em quadrinhos, é um diário em quadrinhos, na verdade, de uma viagem que eu fiz ao deserto da Alta Cana, com a minha vida. E aí o livro é ser bem descontraído, assim, fui fazendo ao longo da viagem registros, desenhos de observação, e coisas que aconteciam comigo e com a minha irmã, ali, perrengues, e coisas fofinhas, e reflexões e tal, então, é, é um livro que foi feito em 2019, a Bebá não gosta que eu fale isso, porque ela acha que eu coloco o livro pra baixo, mas eu não estou colocando pra baixo, só é pra dizer que o meu traço é muito diferente, e, mas eu tô gostando muito de como tá saindo, tá sendo bem, bem legal reencontrar essa Elô do Belo Testamento, que chama. Eu amei. Eu adoro esse Dória Gata. bem na vibe do Dória Gata, que era, é isso, esse é o segundo livro que eu ia publicar depois do Dória Gata, só que aí veio a pandemia, falei, gente, eu não vou publicar o livro de viagem, né, na pandemia, acho que não tem nada a ver, aí eu, enfim, deixei ele na gaveta, mas foi bom ter deixado na gaveta, porque esse livro, ele acabou vencendo o prêmio Carolina Maria de Jesus de literatura feminina, chique, chique, que é o primeiro, é um prêmio que marcou a volta do Ministério da Cultura, e, enfim, muito legal, assim, eu ganhei, é um valor em dinheiro, falei, cara, vou investir então em fazer o livro finalmente, então não foi bom eu não ter publicado ele, aí chamei a Bebel aí pra esse rolê e estamos aí, foi o único quadrinho entre 61 publicações contempladas, foi a única história em quadrinho, então a gente está agora terminando de, o livro acabou de ir pra gráfica, não tem se lançar, e vamos lançar no FIC, ele vai estar em pré-venda, a partir de 2 de maio, com um preço maravilhoso, justamente por conta dessa possibilidade de subsídio do edital, é, por 55 reais, é um livro que tem o tamanho do Boyle Doy, mas ele tem muito mais páginas, ele tem 168 páginas, tá lindo de que veio, todo feito em aparelha, coloridão, lindo, do papel pólen também, preface, preface especial também, preface especial do Zeca Camargo, que nos brindou com palavras muito lindas, uma graça, e também em parte da capa, o texto dele, da Lívia Aguiar, que é viajante jornalista, e da Domitila Becker, que é uma viajante apresentadora também, de TV, muito legal, então, a gente está super animado com esse livro também, espero que vocês conheçam em breve. E além desses livros, eu também, assim como a Carol, sou jornalista quadrinista, aliás, conheci a Carol, porque ela foi banca do meu TCC, nos conhecemos num momento de fazer sério, agora estou escrevendo sobre machos, escrotos aí, e além disso, eu faço tirinhas, atualmente eu trabalho como chargista para o Brasil de Pato, mensalmente, e eu também trabalho para uma organização feminista do show global, que ninguém conhece, chamada Dawn Feminist, que é muito legal, sigam, é uma organização feminista com base na Índia, e eu faço quadrinhos para elas, e é isso, acho. E nos olhos de quem vê também, né, que eu, eu sempre nem falo desse livro. Ah, falei, é bom, nos olhos de quem vê, para quem não conhece, é um livro muito legal, meu também é autobiográfico, é, obrigada, ele é, eu também falei de você. Ah, é? Ah, que legal, pô, fico feliz, porque ele é um livro bem íntimo, mas muito sincero, e ele, para quem não conhece aí, ele fala sobre a minha relação com um padrão de beleza. Então, ele é dividido em partes do corpo, cada capítulo trata de uma parte do corpo, vai desde cabelo, pele, até peitos, peso, e aí vou tratando essas questões, como eu vejo essas partes, e como, enfim, minha história é com o meu corpo, né, e tentando um caminho aí para a autoaceitação, e uma, uma visão mais saudável do corpo, né, e esse livro, ele ganhou dois prêmios HQ Mix, que é um troféu bem importante, dos quadrinhos, como roteirista revelação, novo talento roteirista, e novo talento desenhista, então, fiquei muito feliz, assim, porque esse livro, teve esse barulho. Então é isso. Mas a gente lembra, eu gosto muito também, e rola uma identificação. É triste falar isso, né, com as histórias de Goi da Dói, porque a gente é muito massacrado, assim, enfim, tudo, sociedade, não sei o que, mas é muito bom, a gente é muito bom. É tão importante poder falar, sobre os temas que nos afligem, que nos tocam, né, a Carol não falou do, esqueci, não tem que fazer. Pode completar o seu, o seu, o seu terceiro livro, que você falou, dois, que é, o inteiro pesa mais do que metade, que é autobiografo, sobre a minha relação com ansiedade e depressão, de um jeito bem acessível, né, uma discussão difícil, porém, tratada de uma forma simples, que é bem legal, é usado até por profissionais de saúde mental, é, é, pessoas que conhecem quem tá passando por isso, ou que passam por isso, também se interessam bastante. É lindo esse livro. É muito lindo. São obras, acho que muitas, assim, que, tipo, traz aquela identificação, porque acho que elas falam muito, tipo, de coisas que, a gente evita falar, ou a gente, conheci nada a evitar a falar, né, de expor e tal, então, quando você lê, sabe, rola um, assim, nossa, existe um espaço pra ser falado, existe uma publicação que fala sobre isso, né, e são coisas que, a gente ficou tão calada por tanto tempo, é, né, então, assim, são obras muito legais, assim, que as meninas, elas fazem, elas publicam, assim, né, é, bom, gente, se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir pra vocês guardarem pro final, que a gente faz um espacinho, a gente vai perguntar as respostas, tá bom, então, vai surgindo, vai guardando, tá, tem que não esquecer, a gente conversar no final, e, deixa eu ver aqui, bom, vamos começar, então, do começo, queria que vocês explicassem, o que que é um boy dodói, e aí, que é um boy dodói, e aí, boy dodói, pode parecer que a gente tá falando de boys com problemas psiquiátricos, não é o caso, são boys que, dodói de matriarcado, que a gente fala, dodói por conta do machismo, por reproduzirem comportamentos, que são tóxicos, que causam sofrimento, né, pra quem se relaciona com eles, e a gente tem toda essa explicação do livro, no prefácio, todos os textos, a gente teve até uma consultoria de uma profissional de saúde mental, uma psicóloga, que fez uma leitura, duas, fizerem uma leituras críticas, pra dizer, ó, isso, realmente, eu vejo isso muito na clínica, e é uma coisa social, não é uma questão de surto psiquiátrico, não é isso, e a gente teve essa preocupação de ter histórias que, infelizmente, são muito comuns, que são reproduzidas lá desde a época das nossas após, provavelmente, ou muito antes, e é isso, é o boy que dá um ghosting, é o boy que não tem responsabilidade afetiva, né, acho que tá até meio batido, falando dessa palavra, responsabilidade afetiva, mas de fato, é se importar com o outro, e se comunicar, dizer o que sente, o que não sente, então é sobre esses boys que a gente tá falando, e assim, esse nome, ele surgiu numa conversa, no dia que eu conheci a Carol pessoalmente, inclusive, ela já se conhecia, porque ela escreveu a 4K, para todo o livro da Elô, mas pessoalmente, foi a primeira vez que a gente se encontrou no FIC, no Festival Internacional de Padrinhos de Belo Horizonte, que vai acontecer agora na próxima edição, agora em maio, mas a gente tava conversando sobre essas situações, né, de relacionamento, ela tinha acabado de sair de um namoro também, a gente se conheceu naquele dia, já ficava falando mal de mim, a gente falou assim, não é possível, a gente acabou de passar por uma situação, que foi assim, cara, tô exausta, desse monte de guardadão, é impossível, que inferno, e aí a gente entendeu que isso era uma dor, que não era só nossa, né, a gente tava de nossa, aí foi até que eu falei, né, tu pensou no Ficou Dodói, nossa, esse nome é muito bom, dá um livro, aí a gente ficou pensando, como, como transformar, então, como contar, histórias assim, isso tudo no bar, isso tudo no bar, então, confia em que bar, sai coisa boa, isso que eu falo, gente, acho que o bar edifica, né, e também dividir as histórias, né, dos boys do Dói, os boys do Dói, os boys do Dói também, né, conformizados, né, conformizados, né, aliás, tem livros, mais do que só ser sobre boys, eu acho que é um livro sobre vínculos, é um vínculo causado por uma coisa ruim, que são vivências ruins, traumas, né, mas que a gente pode se fortalecer, eu achei engraçado, que eu descobri depois que vocês não se conheciam, naquele momento que vocês estavam ali tricotando, eu achei que vocês já se conheciam há muito tempo, assim, então, realmente foi um momento de desabafo e de criação. É, e também se falou de vínculos, muita gente lê e fala, eu já, sei lá, mulheres lésbicas, enfim, com outras orientações sexuais, chega e fala, assim, mas eu vi uma coisa parecida, só que numa relação homoafetiva, é, é o que a gente fala, tipo, o machismo evitado em muitos, em muitos comportamentos, né, não só entre algumas mulheres, é que de fato, os homens acabam, acaba sendo um fenômeno social, muita gente passa por situações tóxicas e abusivas em relacionamentos, não só no Brasil, até no mundo, porque bordo doido está para a Alemanha, né, então, é, mas o machismo ele está em todas as relações, né, seja entre lésbicas ou gays, então, tem esses pedidos, não é para fazer o gay filantra, ou a situação tóxica, mas, gente, tudo que está aqui serve para qualquer relação, na verdade, não é, e aí a gente percebeu que essa era uma dor que não era só nossa, e aí a gente, porque a gente entendeu que, é, podia ser um espaço de escuta também esse livro, né, e a gente também entendeu que, ao invés de fazer um livro que falasse só dessas histórias que a gente tinha vivido, ia ser mais rico se a gente tivesse outros depoimentos, então, mas daria para saber. Daria, mas aí a gente, então, abriu uma chamada, recebeu trezentas e poucas histórias, leu todas, escolheu as onze mais representativas, porque também tem isso, as histórias se repetem, né, são muito parecidas, muitas vezes, e aí, é, a partir desse universo, né, dessas trezentas histórias, a gente escolheu as que estão ali, né, e realmente, assim, isso, é, tem uma abrangência, muito grande, esse livro, ele realmente é muito representativo das coisas que acontecem, de fato, hoje no Brasil, né, e que precisam ser um livro. Já que vocês falaram do, dos relatos, como que foi, porque assim, acho que vocês devem ter recebido, bom, tem muitas histórias que não entraram, né, e como que deve ter sido, essa enxurrada, e deve ter sido, umas histórias, assim, tipo, pesadíssimas, assim, porque assim, então, aqui, lógico, são zoadas, mas, não são histórias que são, tipo, assim, casos de polícia. É, isso, boa definição, casos de polícia, né, eu queria saber como é que foi, receber uma, porque, e é pesado receber uma enxurrada de relatos. sim. Porque, nossa, tipo, ai, nossa, você se afoga, né, no tanto de coisa ruim que acontecem com as pessoas, assim, tipo, né, eu queria saber como é que foi fazer esse filtro, como é que foi trabalhar com tantas histórias. É, então, a gente, inicialmente, a gente já recebeu uma senha, e aí a gente falou, nossa, vamos parar de divulgar um pouco esse formulário, porque senão a gente não vai dar conta, porque isso não é surpresa. E a gente não divulgou mais, e aí, até o fim, a gente recebeu essas 307, 308 histórias, aí sim, a gente dividiu entre nós três, e assim, o nosso filtro principal foi assim, cara, vamos escolher histórias que, primeiro, como a Carol falou, não sejam sobre questões psiquiátricas, porque a gente recebeu muitas, que a gente já reparou, é, são coisas, eram coisas muito diferentes, diferentes, distrepantes, e também a gente quis pegar histórias que fossem representativas, como a Bebel falou, de várias situações, então, tipo, tinha muita história de pai ausente, muita história de ghost, muita história de, que chamamos de pode, que é o cara que não tomou banho, enfim, então, a gente foi meio que separando, assim, nesses blocos, para poder pegar a história mais representativa, ou bastante representativa daquele bloco, então, a gente foi indo assim, só que foi muito dureza, quando a gente separou, por exemplo, a gente fez assim, a Bebel pegou as 100 primeiras, fez a área alfabética, fez a área alfabética, e as histórias que a Bebel pegou, foram muito faca na cadeira, assim, horrorosas, eu acho que o pessoal estava com sangue nos olhos, assim, de contar, e tinha umas, tipo assim, as minhas, que eram as últimas, tinha umas coisas pesadas, mas ok, mas as da Bebel, nossa, foi pesada hoje, para quem acredita, em que se fosse grande energia, eu tampei um bico para ler essas histórias, falei, eu sempre tenho esse tipo, e assim, a gente realmente recebeu histórias, que a gente não quis colocar no livro, porque de fato, não é a intenção, de ser gatilho também para ninguém, mas assim, de, vou contar uma, para vocês entenderem, vou pegar bem a mais pesada, o God or God da minha vida é meu pai, ele ficava incentivando meu irmão, a me olhar tomando banho, e até um belo dia que meu irmão estuprou, então assim, a gente recebeu histórias deste nível, né, e horroroso, assim, e por outro lado, a gente também recebeu histórias, relatos, assim, pessoas que vieram contactar a gente depois, agradecendo pela iniciativa, porque o fato dessa pessoa ter escrito sobre, essa história ruim que ela viveu, não foi essa, foi outra, mas, ajudou no processo de cura, e de, sabe, de elaboração daquele trauma, entendeu, então, a gente entendeu isso, que, esse livro podia também ser, esse espaço, né, de acolhida, de alguma maneira, sabe, e, e a gente fica muito feliz, assim como o livro da Carol, ele também tem sido usado, é, em consultórios de psicólogos, como ferramenta terapêutica, então assim, a ideia desse livro nunca foi, cancelar ninguém, apontar o dedo na cara de ninguém, porque inclusive, todos os nomes foram trocados aqui, a gente quer falar dessas situações, e dizer, gente, não, tá legal, isso aqui que tá voando, vamos conversar, vamos refletir, e tem relatos muito legais de caras que falam, né, que, ah, eu já fui assim, eu não sou mais, nossa, isso aqui que eu tava fazendo, realmente, não é bacana, então, é, é, um livro que realmente, pretende tocar nesses, assuntos de uma maneira, que engaje, que faça com que as pessoas reflitam, né, e de um nível leve, sim, é, a gente até, quando a gente tava nesse processo de escolher, e a gente se reunia algumas vezes, a gente fala, nossa, certeza que vai, é, algum grupo de masculinista, esses grupos de incel, vão cancelar a gente, raquear o nosso perfil, e não rolou, tipo, acho que foi, a gente recebe muito de gaminho e tal, mas, não teve esse ódio, assim, sabe, direcionado, como, já aconteceu comigo, no Instagram, por exemplo, que é horrível, ameaça de morte, ou seja, do tipo, a gente achava muito de me rolar com o boy do dói, né, só que não, até que fala um debate razoável, assim, aí tem os boys falando, mas também tem o girl do dói, né, sempre tem, mas assim, a gente vai ficar à vontade, pode fazer o seu, querido, mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu comunicar de um jeito que abracima, assim, as pessoas, né, e muitos homens compram, eu mesmo na CCC Super vendi pra, eu acho que a maioria vendi pra homens, assim, aí é o tio que vai dar pro sobrinho, é o pai que dá pro filho, ou pra filha, então, tipo, é muito legal ver que, que chegou onde a gente cria, né, porque é isso, não é só pra falar entre mulheres, assim, não é um livro só sobre raiva, né, acho que tem pouca raiva, assim, tem muita mais vontade de conversar do que raiva, a raiva tem seu lugar, a raiva é importante também, mas acho que tem outras obras que são assim, a gente queria fazer uma coisa mais propositiva mesmo, sabe, até didática pra algumas pessoas, elas falam, nossa, aprendi muito, assim, a gente não teve essa intenção, mas que bom que, tá ensinando alguma coisa, assim, ah, eu vou te escondar, eu queria que esse livro servisse pra, é, de didática, inclusive, a gente, convidou um homem pra ter direito de resposta, né, ele foi um pós-fácil, a gente teve uma contribuição, um texto muito legal do Gregório do BB, que, de alguma maneira, faz um, não é culpa dele, especificamente, mas isso, que os homens precisam, né, se entender, se cuidar, e eventualmente se travessa, achar que tá precisando, né, então, sim, é uma coisa que a gente conversou muito, é que essas histórias, a gente sempre ouve os caras falando essas histórias, contando essas histórias entre eles, num tom de humor, né, tipo, sei lá, a história que eu desenhei, por exemplo, que é horrorosa, que, desculpa, vou dar um spoiler aqui, mas o cara, ele fica peladão na casa da menina, que ele quer pegar, e nunca ficou com a menina, e a menina vê ele pelado, e fala, cara, por que você tá pelado? e ele, então tem esse, sabe, esse desentendimento entre os dois, cara, isso, eu, se eu tivesse na situação do cara, eu estaria morrendo de vergonha, não falaria isso pra ninguém, mas é muito provável que esse cara tenha ido pro bar e falado, nossa, deu uma mole pra menina, ela não percebeu, olha que fria, tive que ficar pelado, nem assim, sabe, então, isso é um jeito da gente falar, cara, isso não é legal, isso não é engraçado, essa, sei lá, essa história que você, que você passou, aí, você talvez tenha essa ótica de que foi uma história engraçada, descontraída, mas pra mulher foi uma bosta, entendeu, pra mulher ela se sentiu, ela foi abusada, foi perseguida, foi, enfim, então, a gente queria deixar bem claro que não é pra dar risada, quer dizer, é pra dar risada de agonia, de atrição, de atrição, de nervoso, de nervoso, mas não de kkkk, né, que engraçado mesmo, não, e até nessa história, tipo, o cara, ele sai, e falou, ela falou assim, você é doida, é doida da história, é ela, entendeu, ele que chegou lá, deitou lá, bonitão, peladão, achando que ia ter alguma coisa, que mano, tipo, sabe, isso aí, de meias, o que é que é? De meias. Ele, ela falou assim, ela fez questão, ele estava de meias. Ela falou, ela avisou muito mais nova. Ele estava de meias. Você vai ter atenção, a camiseta do cara, que é do clube da Luta. Ai, eu olhei, mas tem uma... Nossa, deixa eu começar a falar do clube da Luta, então, ela adora o clube, enfim, tá bom. É isso. Eu achei engraçado que quando eu lançou, e aí eu, inclusive eu fui no lançamento com um amigo meu, né, ele comprou e tal, você tirou o xeriki e tal, pegou pra elas, ele falou assim, ai, será que eu já fiz alguma dessas histórias? Essas coisas? E ele não foi o único, assim, eu achei legal que, tipo assim, os caras com quem eu conversei, que compraram, falaram a mesma coisa, assim, né, que eu falei assim, nossa, ok, eu tenho amigos, né, tipo, bota essa coisa e tal. Mas também eu tinha um cara que ele leu, nesse segundo, inclusive, eu não recebi esses históricos, o cara, ele leu a tira, e você publicou, o cara que fica, tipo, querendo sempre, chuchando ele, é, e aí o cara, o x, gente, whatever, pra mim, né, o que faz? Ele falou assim, ai, mas mulher também faz isso, não sei o que, não, não, eu falei assim, ok, mas o livro é sobre os homens, é sobre comportamento machista, ai, mas eu acho que não sei o que lá, não, não, tem tanto homem quanto mulher, mas o livro é sobre homens, sabe, tipo assim, qual é, faça o seu livro, exato, faça o seu livro, e tipo assim, não estamos discutindo aqui, comportamentos mulheres, é de homens, porque vocês, cagam muitas vezes, né, assim, tipo, eu falei, a gente é sobre isso, não sei o que, é, e acho que tem essa questão, bem, todo mundo pode ser doidói, pode, é verdade, só que a gente precisa ter um enfoque aqui, até a gente decidiu focar em homens cis, né, porque justamente não daria para a gente abranger tantas pessoas, tantas formas diferentes, enfim, começamos por aí, é, e eu acho que é legal que assim, tipo, é tão, as histórias, elas são tão, rindo nervoso, que elas são contadas de um jeito assim, sabe, tão mais, é, é, que ela é, talvez, assim, que dá um risinho, é, com humor, né, e eu acho que isso acaba assim, virando tipo uma coisa, tipo assim, pô cara, esse comportamento realmente não é legal, porque eu acho que a gente muitas vezes, quando a gente está no, né, ainda mais mulher, né, a gente nunca ensinava a deixar, não tem coisa saca, sacana, tipo assim, a gente fala assim, cara, esse comportamento aqui não é legal, e às vezes a gente não percebe que o comportamento não é legal, aí sei lá, quando você lê isso aqui, foi assim, pô, olha isso aqui como foi, tipo, zoado, sabe, e eu já passei por isso, então, inclusive eu falo assim, infelizmente eu me identifiquei muito mais do que eu gostaria com o livro, com as histórias, né, porque assim, é, gente, esse livro, a ideia também, é, é, que ele seja um repertório para as pessoas, não só para se identificar, ah, tipo, é, puta, já passei por isso, tudo, mas eu queria ter lido esse livro quando eu tinha 18 anos, sabe, porque eu passei por algumas situações, que não, não se usava, mas eu também não sabia que era tão estranho, tão errado, sabe, tipo, sei lá, eu tive um namorado, cantor de ópera, famoso aliás, hoje, moro na Alemanha, na época, é, eu levava ele de cá para casa, por exemplo, ele, ele não deixou, ele demorou assim, três meses para falar onde ele morava, ele dizia assim, não pode me deixar aqui, que eu vou até aqui, e depois, de um ano, eu namorando, a média de viver aqui, eu ainda ter que se sentir culpada, sabe, e outra coisa também, que a gente percebe muito, você falou dos head pews, você está no comentário, tanto aí também, mas um tipo de comentário, que a gente recebe muito, que eu não esperava, é de mulheres julgando, as mulheres das histórias, a gente recebe muito, como é que essa burra fez isso, eu jamais passaria por isso, mas são muitos, gente, sério, toda, toda tirinha que eles te postam, e aí, o que eu sempre falo é assim, os alegres dourados, eu não passaram por isso, cara, beleza, talvez você não passe por essa história específica, mas eu duvido, cara, eu duvido muito, eu aposto muito dinheiro, que você não tenha passado, por nenhuma violência, tipo, e se você não tiver passado, e for realmente ser alegre dourado, no dia que você passar, e você vai passar, você vai ter, sabe, você vai ter cavado uma cova, para você mesma, você mesma vai ter, construído a ideia, de que você é burra, por estar naquela situação, então, isso dificulta você sair, por exemplo, de um relacionamento tóxico, porque você, vai ver você mesma, como burra, e você vai ficar, ai, jogando o papete, rapete, não quer admitir, então, na verdade, a melhor coisa, na verdade, a gente se unir, e fala, não, ela passou por isso, talvez eu não tivesse passado dessa forma, mas eu vou acolher, vou ouvir, sabe, para que outras mulheres, também não passem, gente, porque a gente tem que parar, de se julgar, não tem como, ser assim. E também, ai, por que que pega homem, então, sabe, gente, 50% da cova do povo, é homem, e infelizmente, a gente, nossa, você vai escolher, se puder escolher, não escolher, não é, mas, você já viu, que é uma védia, é, mas também não escolha, homens não comer, assim, eles não vão correr todos um dia com o outro. É, mesmo que você não se relacione amorosamente, sexualmente, você vai se relacionar, vai ser seu chefe, seu pai, seu irmão, seu amigo, então, seu amigo que é abusivo, abusivo, a gente, quantas histórias a gente tem, de amigos nossos, que a gente fala, meu, ele é muito, eu amo ele, mas, eles são mais merda que as meninas, né? E aí, é bom você dizer, uma só hora, é melhor, pra que a gente tem uma só hora, inclusive, esse seu Instagram na Alemanha, né? Você pode mandar pra ele, pra correr, assim, porque você vai te fazer. O amor, como é que é desgraçado? O amor, como é que é desgraçado? Ah, Burbu Boy. Burbu Boy. Não, ele vai ler meu nominho, lá na livraria. Ah, nossa, seu prazer é ótimo, ele vai ler meu nome. Caraca! 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 ele ainda moriu sozinha. Mil? Foi, doutor. É, meu é, meu é, meu é de estimação. Eu é? Eu é de estimação. Gente, o catarse bateu 152% na meta, com 1482 apoios. Achei isso ótimo, né? Porque, né, sempre bom, quando chegar na meta, eu te dobrar a meta, e a gente pode fazer o posto. Sim? gente, o posto era bem lindo. E, seria, então, acho que as mulheres gritando, tipo assim, eu quero que esses comportamentos, depois, acabem, assim, tipo, né? E acho que até uma, né, a gente tava falando aqui, de tempos e de, tipo, de, ah, de ser uma obra que ensina, um pouco, assim, mas eu acho que assim, eu não, eu não sei se eu imagino, aí, é mais ou menos que assim mesmo, não sei se eu imagino, um livro desse ser publicado, tipo, sei lá, dez anos atrás, Eu acho que não tinha espaço, acho que não tinha esse tipo de consciência, esse tipo de discussão, né? Então, acho que, apesar de toda essa beira, é muito mais masculino, né? É, nem os meios mesmo. os meios mesmo. Então, acho que as coisas, elas mudaram muito, e existe, acho que hoje, um contexto que permite que a gente tenha acesso a uma obra dessa, que ela seja publicada, que ela seja apreciada, aí, que todos passam a ver, né? Sim. Não pode, não sei o que é. Inclusive, a gente convidou, além da Carol e da Helô, outras onze, outras nove artistas, é, entre mulheres cis, trans, tem uma pessoa não binária também, é, a gente tem um time muito grande, a gente, é, quis ter olhares diversos também, né? De várias partes do Brasil, é, a gente teve também essa preocupação de, embora os relatos, né, já estivessem postos, selecionados, mas, a gente quis esse olhar também de pessoas, né, diversas. Cada artista fez a sua própria contribuição, Com certeza, fez o roteiro e a arte, né, em cima desses relatos enviados, mais, é, a gente, se fosse dez anos atrás, a gente ia ter, acho que dificuldade para juntar, onze artistas, não mulheres, quadrinistas, em ação, assim, é, tem mais diversidade, tem mais diversidade, né, a gente ia ter que juntar onze, né, dessa vez a gente teve que escolher, onze de uma extensa lista, né, de artistas incríveis, que a gente, né, ainda mais as meninas são mais obviamente da cena, elas conhecem muita gente boa, né, e, a gente realmente teve essa dificuldade boa, dizer assim, né, que o cenário hoje em dia está bem mais interessante, né, bem mais acolhedor, e bem mais cheio, né, de, bem mais diversos mesmo. E acho também que tem outra questão, que é agora, a gente tem a possibilidade de discutir dessa fórmula, porque eu acho que há um tempo atrás, pra você estar no mercado de quadrinhos e ter destaque, você ou precisava se calar sobre essas questões e ficar na sua, ou, é, ter a mesma opinião dos caras expostos, entendeu? Tipo assim, ah, não, isso aí é mimimi, não, é, eu não vejo essas coisas não, nunca sou primaxismo, esse tipo de discurso que te blinda, de certa forma, mas que não te blinda de tudo, né, não te protege de tudo, então, eu vejo que hoje em dia as mulheres, é, enfim, não só as mulheres cistras, mas as pessoas não binárias, etc, né, quem se relaciona com homens e tal, é, tão conseguindo ter um espaço pra poder falar mais, de uma forma mais sincera, como você falou mesmo, e que, com menos julgamento, embora ainda tenha, é, sem tanto medo de repressária, né, talvez a gente até fizesse esse livro, 10 anos atrás, só que, a gente ia ter muito mais medo, de se, ah, depois disso, nunca mais, o editor homem vai me contratar pra nada, ou vai ter trabalho, ou vai ficar marcada só com ele, vai ficar marcada, vai relaxar, ah, eu lovei a chapa, olha a nossa, olha a nossa, olha a Lery, que apoio, é, assim, mexeu, agora em stephenes, eu fiquei feliz, quando batou a meta, eu não sei, não sei, não sei, esse catarse, eu não sei, é que assim, cara, parece que o catarse, é só você ficar divulgando, tipo, ai, apoia aqui, mas é uma ansiedade, nossa, se fosse, é uma parteira todo dia, todo dia, a gente com um mês, todo dia, tipo, não era nem, a gente chegava no, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Tipo, não era nem bom dia, era tipo, ah, quem é que vai demonstrar hoje? Não, o inferno, horrível, assim, eu acho que também teve um lance, que assim, eu, eu tô acostumada a fazer catarse, né, e quando começou a nossa campanha, eu senti que ela não, ela não foi tão bem, quanto ela poderia ser, por causa de um monte de mudança de algoritmo, de redes sociais e tal, e aí eu lembro que eu falei para as meninas, eu falei, gente, eu sei, eu sei que vocês estão felizes, e que é da muita ansiedade, mas a gente vai precisar fazer um pouco mais do que a gente tinha planejado, e aí foi muito, cara, foi muito difícil, assim, mas a gente conseguiu, assim, rolou, depois bateu na salheta, e aí a gente conseguiu melhorar até o projeto original, né, que a gente falou, vamos pagar mil, conseguiu esse dinheiro, não é, eu vou conquistar mil, carregos com quadrinhos, conseguiu, mas a gente conseguiu fazer, sei lá, um pôster, imprimir adesivos, sei lá, coisas que aderram, pagou as artistas, tipo, quase três vezes, três vezes mais do que a gente ia pagar no começo, né, dobrou a quantidade de livro que a gente ia entregar também para cada uma, então a gente também tem essa preocupação muito grande de que seja um negócio legal para todo mundo, que está participando, né, todas as pessoas que mandaram os relatos, né, selecionados, não só o livro, como para as tiras também, receberam pagamentos em dólar, que receberam duas copas do livro, né, então a gente teve todo esse cuidado também, para a gente é muito importante, né, que envolvendo muita gente, né, que cuidar do seu estúdio, né, tipo, muita gente envolvida para poder viabilizar isso, então, é, todo mundo foi remunerado, então, que, para a gente trabalhar com quadrinhos, né, que muitas vezes faz coisas de graça, fazia, né, que, ultimamente, não foi fazer nada, mas, a gente que já fez tanta coisa de graça para nós, finalmente, tem projeto que consegue remunerar as pessoas, é, acho que, tipo, o que a gente fez foi um começo, o que a gente pode fazer, a gente está sempre aprendendo, né, para melhorar cada vez mais, mas, eu fiquei muito feliz com o que a gente conseguiu alcançar, assim, realmente, não é um mercado fácil, quase 30 pessoas envolvidas, ou mais de 30 pessoas envolvidas, não é mais, na verdade, porque, só de história, porque, assim, a gente escolheu 11 histórias para o livro, mas, tinha tanta história interessante, que a gente pegou mais nove, para colocar, fazer tirinha, né, no Instagram, de divulgação, e ainda teve mais outras tantas histórias, com, é, relatos de, né, de outras pessoas, como a Tricila, Monique, é, outras, é, influencers, que também participaram, recebendo seus relatos. voltando um pouco do, né, dos 11 novos para registrar, é, como que vocês acham que tem essa diversidade, porque, assim, são 11 artistas, e são muito diversos, assim, tipo, o estilo narrativo, tanto visual, quanto textual, vocês vão ver, tipo, nossa, realmente, são 11 pessoas diferentes envolvidas, assim, como que vocês acham que isso enriquece, né, uma coletânea de histórias, assim, porque não é, não é um, é claro que não é um esquema muito comum de acontecer, né, em coletâneas, assim, mas eu, eu acho que a gente gosta muito, assim, sabe, de ver diversas histórias, assim, com diversos traços e tal, não sei, vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso, como isso enriquece? Eu acho que o primeiro é uma alternativa, né, porque a gente não deu o roteiro pronto, a gente deu o relato cru ali, pra pessoa, então aí ela teve que fazer o roteiro em cima desse relato, e aí foi pro desenho, então foi, elas tiveram a liberdade também de acrescentar alguma coisa, ou de ter uma, é, é isso, né, colocar a camiseta do, 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 da luta, assim, os detalhes, sem alterar o coração das histórias. Essas histórias aí, gente, a gente não, por Deus, a gente não pautou isso, né, para as artistas, então, teve essa, e muitas delas vieram e falaram, meu, você me mandou essa história porque você sabe que eu passei, né, tipo, a gente não sabia, coisa assim, sei lá, a Thay lá do, do norte, falou, essa história, eu já me vi essa história, você sabia? Como assim? A gente, não, a gente não sabia, então, elas passaram, elas acabavam se identificando e acrescentando a própria experiência também, sem dizer que eu quero elas. Sim, foi muito legal essa visão delas que elas colocaram, e uma coisa que a gente fez para tentar deixar a narrativa visual do livro melhor foi a opção para imprimir em duas cores, né, isso não é uma paleta, realmente são duas cores, a gente imprimiu em duas cores, e aí elas foram misturando essas cores e criando as histórias delas, só que dentro do livro isso ficou muito legal, assim, que aí combinou direitinho, cada uma se expressou de uma forma, por exemplo, a Luisa Lemos fez uma história, cara, maravilhosa, assim, muita, muita variação de cor, apesar de serem só duas, né? São duas cores que elas se misturam, né, dependendo do jeito que o pincel que você usa, elas formam outras cores. É, tipo, sei lá, se você tem 30% de uma e, sei lá, 50% da outra, forma uma outra cor com essa mistura, então a gente conseguiu uma complexidade legal, mas com essa unidade legal também, e isso também se reflete no que elas queriam dizer com cada uma das histórias, por exemplo, a Lila, ela escolheu realmente misturar as duas cores, quase que 100%, assim, então ficou esse roxão, assim, ficou como se fosse preto e branco, né, só que são duas cores, e tem a ver com a história dela, também, então é muito legal de ver, assim, as soluções que cada uma deu, porque foi um desafio também pra todas, é, aprender a trabalhar com essa, porque é uma forma de montar o arquivo, um pouco diferente do que a gente estaria acostumado, assim, você tem que pensar realmente nessa mistura das cores e tal, então foi um desafio, foi, mas ficou legal. É, a gente, inicialmente, ele tinha pensado em fazer em uma cor só, assim como aqui, né, o Manual de Defesa Pessoal, que é sempre só em roxo, até esse tirinho espelou, fez com esse livro, ele foi publicado tudo na internet, antes de ele virar livro mesmo, né, era em preto e branco, né, e aí, na hora de imprimir, eu sugeri, então, da gente fazer nessa cor, porque acho também, né, dá uma riqueza, assim, esse, essa paz visual, é muito importante, assim, que essas duas cores, né, trazem, porque, senão, acho que ia ficar uma, uma diversidade, para além de traços, assim, uma diversidade cromática, que é um pouco mais, confuso nesse lado de ler, né, então, a gente entende que isso tudo é parte de um mesmo projeto gráfico. Sim, e eu acho que é simbólico também, que a gente tem a diversidade, mas, tem essa unidade também, causada pelas duas cores, que é simbólico do que a gente quer representar, a gente tem toda uma diversidade de pessoas, que são unidas, unificadas, por esses traumas, né, que os homens, enfim, acabam infundindo na gente, então, eu acho que é tudo muito pensado, nesse sentido, assim, estético e conceitual. Tem um motivo, da escolha dessas duas cores, esse álgico, desse tipo, do rosa com o esco... o dedo, o barra do suco, o cabelo, só a unidade que você pediu, na cor, na cor, na cor, e a colinha aqui, ó, com o dedo. A recrutinha, o conceito, não é que a gente gosta. É, a gente vai fazendo presta, né, e vem, a gente, a gente usou muito como referência, um livro que se chama Topografias. Topografias. Também é uma coletânea, de 2013, se eu não me engano, tem várias alcoias, acho que tem mulher também, se eu não me engano, tem pessoas não binárias também, mas que também tinha esse lance das duas cores, só que lá é um rosinho um pouco mais claro, e azul, né, e aí, essa mistura ficou muito bonita, a gente foi fazendo testes, e saiu essa beleza, e eu acho lindo, gente, sou suspeita, mas é isso. ficou uma escolha imusital, não imusital, mas é diferente, né, de cores, assim, tipo, a gente pessoal fala, ah, só nos tons quentes, lá, nos tons frios, e tal, esse é o vão, é um tom de, aos grupos de verdes, assim, que foram muito com rosa, assim, e aí eu fiquei também querendo participar, né, de alguma maneira, assim, criativa, então eu fiz os letterings do livro, tanto da capa, quanto dos árbitros de cabelo, tudo que tá escrito a mão, eu fiz. Ah, é importante dizer que a capa também foi feita a três mãos, porque o lettering de Béu, três mãos, três pessoas com seis mãos, três pessoas, né, aí tem, três pessoas com seis mãos, enfim, é tipo, aí, foi feito o quê? Tem a, o lettering da Béu, é, a ilustração do Oboi é minha, mas as menininhas atrás são da Carol, com a minha cor, então, mistura louca, é. Foi um processo muito interessante, de, de trabalhar, né, com a gente, nós três, a gente, nossa, falava o tempo inteiro, e foi bem intenso, ainda é, na verdade, a gente, né, segue divulgando o livro, trabalhando, a gente começou a fazer, é, alguns, é, públicos também agora, no dia do, no dia da mulher, a gente fez com galões feios, porque a ideia também é, botar esse livro na boca dos rapazes, né, então, a gente quer que os, a gente gosta muito quando os homens falam dele, é, e tá pra sair mais um, um outro grande veículo de alcança nacional. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? a ideia de colocar nesses canais é curar um pouco as bolhas, né, de chegar em quem precisa ali mesmo, né, porque às vezes a gente fala, no nosso nicho, a gente fala muito pra convertido, né, pregar pra convertido, a maioria das pessoas que não tem são mulheres, são feministas, são proficistas, então, tipo, a rede social é isso, ela vai te colocando nessa bolha, e é muito difícil, assim, conseguir curar, né? Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Quadrinhista fala muito com quem curte quadrinhos, e, tipo, e quem não curte quadrinhos, tipo, não sabe o mundo de quadrinhos aí. É, o quadrinho autoral, né, agora o quadrinho mainstream, né? É, não, é, sim, sim, até que o pessoal fala assim, Ai, nem quadrinho, às vezes nem sabe que, sei lá, é o quadrinho, é o quadrinho, é o quadrinho, é o quadrinho, é, sim, lógico, é, sim, o povo tem, é, mas essa é uma bolha que a gente precisa... É, a gente gosta de falar, fazer propaganda em lugar que não é sobre quadrinhos, e que aí tem homens com a gente também, sabe? Isso, chegou um relato esses dias de um psicólogo de Natal, que falou que usa, ele já comprou várias edições do livro, e ele usa isso no consultório mesmo, assim, Então, isso pra mim é o, assim, é o, chegando, alcançamos a, a, a merda, assim, e uma coisa também muito legal que tem acontecido, já aconteceu umas duas ou três vezes, espero que, se lhe cuida muito, é trabalhar em clube de livro, né? Porque, aí, quem lê depois, tem várias pessoas que contam as próprias histórias, então discute o livro também a partir de relatos pessoais, assim, é legal. vocês apresentem quadrinhos pros amigos, É, porque, uma porque, eu faço alguns vídeos na internet, e tal, e tem alguns amigos que falam assim, nossa, eu não sabia que tinha quadrinhos sobre isso, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, porque, mas cada um, né, converter um, nossa, então olha, olha só que coisa, né? Enfim, é, é, a gente mesmo, olha, a gente tem todo esse trabalho, a divulgação exaustiva, desde o início, e assim, ainda é difícil vender, cara, a gente não vende tanto quanto a gente apostava, tá ligado? É, uma, que as pessoas, é isso, não, 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 sabem que existe, e outra que, sei lá, seu tema, não sei, a gente, não tá ficando rica com isso, não, inclusive assim, do dinheiro que a gente ganhou, que a gente gastou investindo lá, por exemplo, no publi, é, tipo, empatou ali nos lançamentos que a gente fez, né, nos eventos que a gente fez aquele mês, é, mas, então aí a gente tá investindo agora de novo nesse próximo, pra ver, a gente quer que o livro chegue em outros lugares, né, mas, e a gente tem entrevista pra todos os portais, tipo, o ouro, o quadrinho, não vai nem, pois é, a gente saiu todos os portais, saiu no GNT, saiu, foi um trabalho que teve barulho, sabe, sim, mas essas pessoas não compram, então, tipo, eu acho que tem muito isso da coisa de não investir em quadrinho, né, essas pessoas não compram, é, aí quando eu fui pra Flip mesmo, ano passado, que é um evento de literatura, eu, falando do meu trabalho, de outras coisas que eu conheço, meu, a galera fazia uma cara assim, e aí, gente, tipo, nossa, eu nunca soube que tinha quadrinho store, quadrinho pra usar na sala de aula, tipo, gata, só ir na livraria, tá lá, né, então, não sei, essa cultura é, é dois, né, eu não sei, as pessoas, a gente, aí já é uma outra discussão, né, nem tem o que tá do bordado, mas, pô, ele fica assim, bom, primeiro, o Brasil já é um país que não, não tem a cultura de leitura, né, é muito triste você ver os dados de, da quantidade de pessoas que leem, né, então, acho que isso já começa por aí, acho que essa, essa falta de incentivo de leitura, e um problema educacional, um problema, enfim, aí você vai a FuniLearn, e eu falo assim, cara, é isso, tipo, pô, eu tenho umas literarias que tem um espaço, tipo, razoável pra dar queijo, né, e eu, 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 resultado, atei mesmo, temos curiosidade de pegar um ali, folhear, entender que a história do quadrinho não é Marvel, não é DCS, quer dizer, não é Firmado Almon Can不會, assim, inho que além do Lula sabe, mas a cena ta aumentando muito, assim, pelo menos um bom parâmetro é isso, 10 anos atrás, a gente não conseguiria juntar, assim, esse time que a gente juntou agora, né? Essas jovens, inclusive, também estão aí nessa geração. Quantos anos tem que ser esse trabalho com quadrinhos? Dez. É, acho que é uma... Mas é um momento interessante. Existe um programa, inclusive, do Itamaraty, chamado Brasil em Quadrinhos, que tem levado o quadrinho enquanto literatura, né, também, enfim, mundo afora. Então, tem algumas iniciativas, por exemplo, das Gibitecas, do Instituto Guimarães Rosso, que estão dentro das embaixadas todas. A gente está acompanhando o Dói e o Manual nessas bibliotecas, nessas Gibitecas, por exemplo. Em 30 países, mundo afora. E tem um catálogo também, né, de quadrinhos publicados aqui no Brasil, que a ideia é que esses livros, eles também representam o país, né, enfim, o soft power aí em outras regiões do mundo, né? E é um catálogo recheado de muitas coisas boas, né? Então, eu acho que a produção brasileira está num momento muito interessante, assim. Sim. E como a Carol falou, tem uma produção de quadrinhos sobre tudo, né? Porque eu acho também que o olhar estrangeiro ao quadrinho nacional é tipo, ah, é quadrinho sobre samba ou amazônia, tipo assim, coisas muito regionais, específicas, ou então sobre pobreza, que bem, é um tema super importante, mas assim, tem que ser sempre do jeito que o estrangeiro vê a gente, né? E não, pô, sei lá, um quadrinho sobre saúde mental, por exemplo, como é o da Carol, um quadrinho sobre masculinidade tóxica, né? A gente tem uma produção gigante aqui, porque não só esses temas de direitos humanos, enfim, a gente tem quadrinhos de terror, quadrinhos de ficção científica, quadrinhos jornalísticos, de divulgação acadêmica, então assim, muitas coisas. Muitas coisas, é, muito me alegra isso, é, do programa de incentivo à tradução da Biblioteca Nacional, é, que teve um específico pra, é, que aconteceu no fim do ano passado, é, a gente teve oito quadrinhos dentro de um universo, acho que de 80 publicações, ou não assim, coisa assim, a Bababooks teve quatro desses projetos aprovados lá, com a metade, a gente ficou muito feliz, e eu acho que tem muito espaço pra crescer ainda, sabe? A Elô foi convidada pra ir pra La Paz, por exemplo, pra lançar o manual lá, né? Na Feira Literária Internacional de La Paz. Então, é, tem, acho que tá num momento bom, de crescimento, né? E a gente agradece toda a divulgação, e consumam quadrinhos, divulguem quadrinhos, isso tudo sempre ajuda, porque a gente sabe que o endosso, né, de uma pessoa que a gente conhece, é, vale muito mais do que um anúncio, uma propaganda, então, a gente pede que, por favor, vocês, gostando, divulguem, né, mostrem pras pessoas, que isso é o que a gente é o que eu fiz. Espalhem a palavra de quadrinhos, gente, dá uma ajuda aí. Eu não chego do WhatsApp. É, eu acho que, é, então, acho que as pessoas não enxergam os quadrinhos como uma, uma mídia, como um filme, por exemplo, ou como uma série, entendeu? Então, acho que rola muito essa, sabe, quebrar essas barreiras, assim, né? Até nem dá pra dizer que é porque é mais caro, porque o livro de literatura hoje é caríssimo. Pois é, então. E no cinema, gente, é caríssimo. É caríssimo. Pipoca? Não, você comprar um copo da pipoca, eu nem sei quanto é, é caro pra caramba. Então, assim, o quê? Só que dá pra comprar quantos quadrinhos pra isso daí? E outra, né, a gente, nos quadrinhos tem uma coisa legal, que a gente muitas vezes publica partes do livro na internet. O Bagodó tem muitas partes que estão na internet, tem trechos, histórias do livro que estão, tem tirinhas também. E a gente também vende, caso alguém se interesse, o e-book, que é mais barato, né, do que a projeção física. E tem essas tirinhas que a gente fez também. Então, assim, dá pra consumir, sabe? Dá pra fazer. E outra, os autores também muitas vezes vendem zines, vendem coisas mais baratas, né? Eu sempre tento colocar meus livros no máximo que eu puder, se eu puder, por exemplo. Então tem, dá pra consumir, né? Não é que nem o filme que você tem que ou piratear ou pagar o streaming caríssimo também, que hoje em dia todos são 50, um S pra cima, né? Espaço pra perguntas. Alguém tem uma pergunta? Para as meninas? Aproveitem, podem perguntar. Eu queria, vocês comentaram sobre a taxa de divulgação, catar-se, ter que se preocupar com aquisição em mídia paga, etc. Eu queria ouvir mais de vocês falando sobre isso, porque muitas vezes eu vejo... Muitas pessoas têm pequenos negócios, ou trabalham de forma mais independente, e elas ficam com uma sensação muito grande de poxa, eu só queria fazer o meu trabalho, eu não tenho o que me preocupar com mídia social. Ai, é isso. Eu não acredito que eu vejo mais isso, né? A vez de fazer uma tirinha exatamente sobre isso, eu não quero mais fazer vídeo... Cara, ontem eu postei... Ontem não, ontem eu postei um Reels idiota, cara, idiota, que era sobre revisão de texto. Tipo, tinha 13 segundos, o negócio teve mais visualização do que todas as minhas tirinhas do livro, assim, sabe? E eu sei que não é porque o meu trabalho é ruim, meu trabalho é ótimo, sabe? Eu arraso no que eu faço, só que porra... Eu não tô fazendo vídeo assim, idiota, porque... Ai, eu não sei, não sei. Não sei o que te responder, tá? Mas se não é isso, não tem, gente. Não, certo. As editoras também não têm uma estrutura, um braço, um braço para fazer toda essa divulgação. Então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Não, é, é isso. O meu livro, por exemplo, Nos Olhos de Quem Vê, que eu lancei com a HarperCollins, que é uma editora grandona, é... Pô, as minhas editoras são super solistas, muito gente boa. Só que é isso, elas não têm braço para fazer essa divulgação. Então, eu sei que as grandes vendas que eu tive desse livro foi porque eu briguei com a editora, eu falei, não, a gente tem que publicar parte do livro na internet, sim. Aí eles, não, mas... Aí eles não querem comprar, eu falo, cara, a gente vai publicar, tem que publicar. Eles queriam publicar, acho que 20%, eu briguei para publicar, tipo, 40% do livro. Então, 40% do livro está gratuito. Eu, por mim, publicava 100%. Porque isso é um negócio que... O Orgadói tá quase inteiro, inclusive. O Orgadói tá quase inteiro, esse tá inteiro. E ele, assim, é um negócio que, na verdade, na minha experiência, só aumenta as vendas. É, porque você lê, né, que é que você não lê de verdade, né? Você já passa, lê... E as pessoas gostam de ter o livro físico. É, tipo, todas as suas séries eu acompanho uma aqui, dali outra semana ele vem, daí eu já perdi tudo, né? É isso. Então, eu vou querer o livro. Exato. Então, eu vou enxergar, né? É que a internet tá aí, cheia de estando. Então, é bobagem da editora. Mas é uma não considerar isso. Ó, o meu primeiro livro, Glória e a Gata, eu era super, assim, não, tem que comprar o livro pra ler o final. E eu fiquei nessa, fiquei nessa, fiquei nessa, com o resultado. Foi gratiado. Então, assim, como é que for? É, então, hoje em dia eu prefiro um que é... Ah, você quer muito ler a história? Beleza, tá aqui, ó. Pode ler inteiro. Mas o livro vai ter um prefácio legal, vai ter um conteúdo extra, é um livro bonito, é um livro lido, cheiroso, batacola, lindo, entendeu? Então, não é? É, a gente, esse livro novo agora da Elô, por exemplo, ele é um livro muito extenso e na hora que ela mandou o planejamento de postos em Jesus, mas que realmente tem essa potência e se dedica muito nessa parte. E é o que você fala, que é formar o público leitor, é que não sabe essa história, engajando com as pessoas, pra depois, então, lançar pra venda. Tem todo um trabalho, assim, um planejamento mesmo. E essa coordenação também, de acostumar as pessoas a lerem pra venda. Isso. E aí tem uma, nesse caso específico do Só Com A Gente, o livro é tão grande que nem dava pra colocar todo ele agora, né? Então, a gente fez uns cortes que falam, vai ter de todos os capítulos, mas não são todos os quadros, porque realmente é muito complicado. muita coisa, e algumas até nem fazem tanto sentido pra redes sociais, porque tem muito desenho de observação, por exemplo, enfim. Mas eu acho que o lance é, respondendo um pouco mais a sua pergunta, também não ficar muito nervoso, assim, sobre, ai, você faz conteúdo sobre tudo, tipo assim, o que que aquela coisa que você tá querendo vender diz pro seu público? O que você quer dizer? Por exemplo, no caso do Boy Dodoy, não adiantava a gente ficar fazendo mil posts falando, ai, vamos lançar um livro, assim, 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 cara, o que as pessoas queriam ver era a história do Boy Dodoy, o conteúdo, então a gente foi por aí, sabe? E aí o que dá muito mais trabalho, obviamente. Dá muito mais trabalho, mas dá muito mais retorno. Eu vejo muitas pessoas que fazem catars, principalmente quadrinistas, que poderiam ter muito mais alcance se ao invés deles fazerem, sei lá, cards estáticos falando apoiem meu trabalho e tal, se fizessem coisinhas, é como se você desse um biscoitinho pra pessoa, entendeu? Tu fez biscoitinho, mas aqui tem mais, entendeu? Isso eu vejo que ajuda demais, assim, demais e faz as pessoas gostarem do projeto, quererem que eles, e eles funcionem também, torcerem pelo financiamento, né? É, e é bem positivo, né? Acho que o trabalho mais independente não tem como fugir disso, tem que separar umas horas pra isso mesmo no dia, mas assim, eu tento não ficar refém também dessa lógica, porque é isso, o algoritmo, cada semana é uma coisa, cada pessoa fala uma coisa, só tipo assim, ninguém sabe de nada, porque é uma caixa preta, né? Então, se fosse fácil de decifrar, não seria, as empresas não estariam tão bilionárias, né? Então, eu tento encontrar um limite, assim, pra não ficar totalmente surtada, entendeu? Então, eu sei, ai, agora a moda é Rios, todo mundo quer dizer, tá, eu vou fazer isso se eu achar que tem um jeito que eu trabalho, com um momento que eu quero divulgar, sabe? Eu não vou ficar ali me obrigando a fazer qualquer conteúdo merda só pra atender o algoritmo, sabe? Isso, óbvio, tem um preço que você vai ter menos alcance, menos seguidores, mas, cara, é isso, daqui a pouco sai uma rede nova, todo mundo vai pra lá e você tá zerado de novo, então, a gente tá sempre a serviço de uma corporação, entendeu? É, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente não sabe qual é a real, mas eu acho que uma coisa que você falou que é bem legal, amiga, é fazer aquilo que faz sentido pro seu trabalho. Tipo, eu gosto de postar tirinhas, você gosta de postar tirinhas e, às vezes, alguma coisa sobre processos ali do que a gente tá fazendo. Eu não vou ficar fazendo, ai, eu fui nessa festa hoje, vou fazer um Rios da festa, porque eu não tô vendo sempre mais. Você até faz, já tem um perfil. Não, eu faço com o mesmo pessoal, tudo bom, mas assim, só porque eu quero, é isso. Eu quero fazer pros meus amigos verem, não pro meu público, né? Ou então ficar fazendo, ai, Rios de trend, essas paradas, eu já tentei, mas eu me sinto tão besta, assim, mas, enfim... E hoje eu fiz o dia do... Você foi quadrilista? Eu fiz, foi legal, mas também depois eu vi um vídeo da geração Z zoando os millennials, porque eles estavam entrando em trend, e eu falei, ah, quer saber, não vou fazer mais comer? Ah, você não sabe, é? Eu já sabia que eu sou palhaço. Eu conheço aí, meu amigo. Todo respeito aos palhaços. Mas, enfim... Vão dar uma vez assim, fala sobre o assunto, porque assim, eu até, enfim, conversas até no meio, mercado, não sei o quê. Eu não lembro o que eu tava conversando sobre isso, mas é que assim, por exemplo, lá fora, acho que países que tem uma cultura de quadrinhos, né? O mercado editorial mais desenvolvido, mais robusto e tal, assim, tipo, eles olham pro Brasil e eu acho um absurdo uma pessoa fazer o desenho, colorir o roteiro, a letra, sabe? E se vai revisar, tem gente que revisa, porque independente, tem muito isso, a pessoa realmente ela faz tudo, né? De ponta a ponta. E ainda tem que ficar se preocupando com redes sociais, tipo assim, e que... E assim, gente, rede social é o tranco de um profissional, né? Então assim, você ser tudo isso pra chegar nisso, né? Tipo, puta que trabalho. E você ainda também tem que entender de marketing, de comunicação, que é um bagulho, que é, tipo, uma faculdade de comunicação pra você realmente entender o que é ser um comunicador, o papel de comunicador e como entender o comportamento das pessoas, né? E ainda mais nas redes sociais, cara, é muita coisa, né? É puxado. É, muito puxado, assim, tipo, e eu tenho uma... eu faço umas mini consultorias de marketing, assim, tipo, pra quadrilhista, e eu fico assim, eu falo assim, cara, eu não vou te falar que você tem que fazer isso, 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 porque eu sei que, tipo, velho... Não tem fórmula. É, primeiro, eu não informo. Duvido em sempre que uma pessoa fala assim, a fórmula pra viralizar é usar essa trilha, é não sei o quê, é fazer esse curso... E comprar meu curso. É, e comprar meu curso. Claro. Tá? Porque assim, tipo, eu sou na máxima que se o conteúdo é bom, ele vai irritar, e ele vai pra frente. Tem coisas que influenciam? Óbvio, né? Se você tem um conteúdo que é um pouco mais denso, tipo assim, ah... É, mais militante mesmo. É, ou então que seja, tipo assim, ah, ou tá um pouco mais longo, tudo bem. Alguns recursos, tipo assim, ah, e melhor horário pra passar, seja qual for, melhor é pra custar, né? Porque em cada público depende de um horário diferente. Ah, e melhor formada, entendeu? Tipo, não tem, não tem, pra mostrar, assim, sabe? Acho que é mais, tipo assim, apostar num conteúdo que é legal, que tem a sua cara, porque acho que não adianta você descaracterizar, né? Tipo assim, que nem, ah, fazer prende. Pô, nada a ver, tipo assim, você fazer uma dancinha do TikTok quando o TikTok era só dancinha, né? Tipo assim, ok, você vai viralizar, mas até quando você vai sustentar aquilo, né? Tipo, até quando que você vai aquilo, você vai se mascarar pra fazer e atender aquilo, né? Então acho que são várias coisas, assim, cara, e eu sei que é muito foda de você ser notícia principalmente independente e ter que ficar com rede social, aprender a roteirizar, a fazer vídeo, a editar, a colocar trilha, a entender, tipo, a desde iluminação, a trilha sonora, não sei o que, onde colocar lettering, como colocar... Mano, é muita coisa, tipo, é trabalho, assim, de uma equipe de dez pessoas que uma só faz, assim, né? E fora lidar com o público também, que é muito difícil, cara, você... Nossa senhora! Eu sou uma salada toda semana. A gente já é louca, assim. Ai, não, isso é uma coisa que, tipo assim, eu sei que a pessoa leu uma coisa que eu não queria dizer, mas que eu tô... eu fiz um desabafo sobre isso com o Clipper, exatamente ontem. Que, assim, você fica tão exausto de fazer tudo isso, que você fica pensando, pô, eu preciso produzir mais e mais e mais. E aí você posta um conteúdo, às vezes, que você não pensou duas vezes nele, e você não pensou numa possível interpretação, e aí as pessoas interpretam aquela interpretação que você não pensou, porque você tava exausta. E aí vem, cara, e vem muita gente te xingando. Cara, outro dia eu acordei sendo xingada, tipo assim, não teve uma mensagem sendo xingada um negócio que eu nem imaginei, entendeu? E você não tem como se defender também. Porque aí você vai falar, ah, eu nem pensei nisso. Ah, Lara, não pensou nisso, né? É a sua obrigação. Ah, você não entendeu isso. Tipo assim, não tem uma equipe de marketing por trás, sabe? Não tem, é você com você mesmo. E aí... Como você não tem? Seja uma pessoa independente. Você, a gente é independente? Porque as pessoas queriam te dizer como fazer o seu trabalho, né? Tipo, o que a gente tava falando antes, a gente tava falando da K.O. Porfiro, que faz essas bolsas maravilhosas e tal, e a galera te xingando ela porque ai, você não faz mais, você esdota muito rápido, você não sabe fazer o seu trabalho porque você não faz um estoque maior. Tipo assim, ela é independente, cara. Ela não é uma indústria de bolsa, ela é ela. É, existe aquele limbo, né? Quando você é independente, você é pequeno e quando você é uma indústria. É. Se a gente tá no meio disso, é muito foda conseguir ter um negócio sustentável, né? Você não vende tanto a ponto de bancar todos os trabalhos e também não vende tão pouco a ponto das pessoas não te xingarem. Então... Se você vai te cair, você vai se xingar. É isso. Desculpa o famoso, desculpa qualquer coisa, né? E as pessoas têm uma expectativa gigante em cima dos criadores, assim, como se a gente estivesse acima de qualquer erro e tal. Outro dia eu vi a Jana Viscardi, ela fez um vídeo com os comentários da galera e tinha uma pessoa que falou assim, nossa, Jana, eu te sigo há muito tempo, eu concordo muito com você, mas essa vírgula errada aí, pelo amor de Deus, hein? O que você tá falando? É uma vírgula, sabe? Então é enlouquecedor. Desculpa o desafio. Não, tem gente que dá vontade, porque eles acham, né? Manja de tudo. Eu falo assim, se a pessoa tem um teclado e ela sabe onde está o teclado, ela sabe escrever muito bem. Ela sabe, nossa, meu Deus, é o papo da redação, né? Nossa senhora! O pessoal falando da Paula Oliveira Gordo. Oi? Aí você vai olhar quem são os caras e vai falar, ué, ela é boca, entendeu? Além de tudo tem isso, né? Mas em si. Mas em si. É fogo, é fogo. Ó, pode fazer. Entendi, Ana. Aumentar esse papo, porque assim, vocês já trabalharam com a editora e vocês estão trabalhando de forma independente para ficar uma editora e já passaram por esse caminho de um dia, ó, tinha uma editora fazendo essa retaguarda somente de contato com o Puma, tá? E aí? E agora? Não, agora vocês estão tipo linha de frente. Não, eu nunca tive essa retaguarda. E se essa exposição que vocês estão vendo agora, se isso está trazendo um resultado que, de repente, com a editora não tinha, se essa... se essa ostentão ambiental ou física, se você entende, está valendo a pena, sabe? Tipo, ah, beleza, você está vindo mais público, mas eu estou fodida agora. E aí? Como que fica? Isso vale a pena esse esforço independente? É, vale porque se você não fizer não vai vender. É, então, é isso. Não tem mais o respaldo. É, então, é isso. Porque assim, sei lá, eu lancei o Subiricas pela Veneta e eles têm uma estrutura legal até, eu até não esperava que eu ia ter tanta divulgação. É, mas mesmo assim, eles têm mil títulos ao mesmo tempo, porque eles vão fazer um post meu essa semana, o outro daqui duas semanas, e assim, é muito pouco, assim, para a dinâmica da rede social, né? Então, se a gente não fizer por conta, não vende. Aí você vai lá receber um relatório de venda e coloca. E outra coisa, gente, que eu sempre falo, as pessoas nunca acreditam, a gente recebe 8%, de 8 a 10% do valor de cada livro contido, tá? Tipo assim, 10% é muito nas editoras. Pode ser muito. Você vê que as pessoas é 54, 90, eu ganhei 50 reais. Entendeu? Então, assim, além de tudo, ainda tem isso e aí você fala, bom, mas eu vou então, eu vou vender, vai fechar a editora, eu vendo eles. Tá bom, então você tem que comprar com 50% a gente. Mas é uma conta difícil de fechar, assim. É, não, eu falo que é por mal, eu entendo. Só que é assim, entendeu? Que as pessoas acham que você vai vender o livro pelo valor cheio. É, enfim, não é assim. É, se você entra na, bom, eu, enquanto editora independente, né, que é uma editora minúscula, mas que agora tá se estruturando e tudo, a gente tá entrando, por exemplo, em distribuidora. A distribuidora fica com 55% do valor da compra. Exemplo, por exemplo. Os livros que a gente tá trazendo aqui hoje, a loja fica com 50% do livro, entendeu, gente? Porque tem a estrutura, tem os gastos, tudo. Então, é muito importante também a gente entender que tem toda uma cadeia, em geral. Eu não sei ainda qual é a parte que tá muito bem. É, eu vou querer... A Suzano tá bem. A Suzano tá bem, entendeu? A Suzano tá bem, mas é isso. Se você não coloca o papel lá, você não faz o livro, entendeu? A Suzano... Os caras vão abraçar. É, mas é isso, assim, é uma forma de produção que acho que a gente precisa, talvez, estruturar melhor, assim, mas é que eu falei isso porque eu acho que as pessoas geralmente acreditam que o autor fica com, sei lá, 90% do livro. Imagina, fica. Nem a editora fica. Nem a editora fica. Eu tomei um calote agora, pequeno, de uma editora lá de Fortaleza, que fechou, e assim, a autora que levou lá foi muito ligada sobre esse livro, e lá é legal. Aí ela deu os livros, eu repus pra ela, e aí agora a livraria fechou, eu fico olhando assim, quem vai ficar com as três minhas pessoas mesmo, né? Pagana. Então, assim, é uma... Gente, não é fácil, é um mercado super difícil. É uma coisa super difícil. É, é uma coisa muito louca. É, tanto que a maioria dos autores de quadrinhos ou um, enfim, tem outros empresas, né? Tem outros empresas, né? Fazem outras coisas, tipo... É difícil. O modelo de negócio, tipo isso, a Bebel Books agora tá querendo existir plenamente, né? Porque tinha uma... tem uma produtora cultural, e eu sempre fiz exposições, conferências, várias outras coisas, e a editora era assim, meu lado B, DB, assim. Mas, aí, agora que a gente tá se estruturando, é isso. Tem milhões de outros cursos, e aí você vê que são outras matemáticas, assim, que a gente... Eu tô aprendendo muito nesses tempos de agora, né? Só que tudo na melhor edição. Se a gente não conseguiu fazer de um jeito melhor, vamos tentar no próximo e tudo mais. É, eu acho que... Mas já é um mercado difícil. É difícil. Mas, assim, em termos de divulgação, né? De respaldo da editora, o que eu percebo, pela minha experiência, é que quanto maior a editora, menos respaldo, na verdade, você tem. Porque, nesse caso, nesse sentido, é de... Envolvimento mesmo. Envolvimento, é de venda do livro. Porque a Mãe Carol falou, cara, tem o seu livro aquele mês, no próximo mês já tem três. Então, não é por mal, é que realmente eles precisam vender aquilo. Então, eu vejo que, mesmo assim, com grandes editoras, ou a grande editora que eu tenho experiência, eu tive que fazer todo um plano de divulgação que eles nem iam fazer. Entendeu? Então... É, nesse caso do Sofragente, por exemplo, aí o outro propôs o plano de divulgação. Mas, aí, você com o Lírio que fez, né? Na parte dos cortes, tipo, sugestão de qual que é cada post. E aí, o nosso time da arte tá fazendo esses cortes. Então, tem essa... Então, tem essa dinâmica. Já é, a gente tá fazendo junto, na verdade. É, é bastante junto, né? É, no caso da HarperCollins, por exemplo, eles nem queriam, né, que eu postasse. Eu falei, vou postar sim, não tô nem aí. Aí, a gente chegou num acordo e é eu que tive que fazer uns cortes lá. Porque se eu mandasse pra eles, eles ou iam fazer mal feito, ou não iam fazer, ou iam atrasar tanto que, no fim, não ia dar tempo de postar pra fazer a divulgação, enfim. Então, no fim, acaba sempre caindo nas mãos de história do lado mais fraco mesmo, né? Claro, tá mais interessado, né? Tá mais interessado, né? E aí, a gente vai tentando. Aquele meme lá, né? Então é Natal, e o que você fez? Fiz o que deu. Fiz o que estava ao meu alcance. Total. Tipo assim, todo mundo na melhor das impressões, entendeu? Tentando fazer, né? Produzir material de qualidade, chegar nas pessoas, né? Que a gente tem que encher. É. É. E é louco que essa porcentagem, né? E pagar os valores. Também gerados 10%, né? Do que a gente pega. Eu não consigo pagar os valores. E isso é porque a gente tá pequena e grande. Tipo, o nome das letras para o mesmo. Então, você vai ganhar só se você vender tipo 100 mil pra cima. Que você vai ganhar um dinheiro volumoso, né? Mas se você vende pouco, ou seja, se você vende normal, né? Já não é dinheiro livre. Ganha dinheiro livre. Uma pergunta pra vocês. Alguém tinha o sonho de ser quadrinista? Não, não. Eu espero que esse valor não se sente. Não, não. Tem que ter um compromisso de sucesso, né? Assim, aqui, eu sempre gosto de falar que... Aliás, até terminando de responder a sua pergunta, vale a pena? Eu, pra mim, vale a pena. Porque olha o teu todo. Tô aqui falando com vocês. Estamos aqui, sabe? Falando de temas que, como vocês mesmos fizeram... A gente quer fazer. A gente quer fazer que há 10 anos, talvez, 15 anos, não tivesse a possibilidade. E eu recebo histórias maravilhosas das pessoas com o meu trabalho. Sabe? Gente que vem e fala... Cara, seu livro me fez repensar a minha história com o meu corpo. Seu livro... Sabe? Umas coisas muito preciosas, assim. E me leva também... Eu fico muito emocionada de pensar com os lugares que os meus livros, nossos livros levam a gente. Tipo, vários lugares do mundo. Eu viajei. Sabe? Eu posso ensinar quadrinhos também. Levar, fazer oficinas, exposições. Conhecer pessoas maravilhosas, assim. Amizades incríveis. Meu namorado também é quadrinista. Entendeu? Então, assim... Pra mim vale a pena. Pra mim vale a pena. Pra mim vale a pena. É sim. Quadrinho toda hora. Mas vale a pena, gente. Eu gosto de quadrinho, gente. Eu gosto de quadrinho, gente. Mentira. Ela gosta sim. Ai, nossa. Ela tá vestida de quadrinho. É, na verdade. Mas assim, vale a pena. Eu acho que vale a pena, assim. É. É pelo dinheiro. A gente faz... Óbvio que a gente quer que se viabilize, né? E quer que todo mundo fique satisfeito. Agora... Não é. Não é o que move, né? A gente... É movido por... Enfim, por fazer esses conteúdos, né? É, não. Muita gente fica falando... Nossa, vocês tão ricas aí. Tão me mudando a vida. Não estamos. Não estamos. Eu faço 300 bilhões de coisas. É por isso que... Eu consigo me manter. Mas é só. Me manter. Eu sei mantendo. Eu tive... Eu tive um sucesso grande, assim. Um... Um hit que foi... 30 mil copias vendidas. Foi um grande sucesso da publicação independente... É... Brasileira. Que foi o Suruba pra Colorir. Eu não sei se vocês conhecem. Tem aqui. Tem aqui na Comic Boom. Tem lá embaixo. É... E... Esse livro tem uma história curiosa porque... Eu... Gente, como é que tá de tempo aí? Posso contar? Esse caso? Estou com vocês. É. Eu trouxe pra entregar. Eu já esqueci de ficar olhando a relógia. Que eu tô... É... Mas assim, ó. É... Esse livro, por exemplo... É... Foi interessante pra eu entender, inclusive, o meu papel como editora. E qual que é o papel de cada figura, né? Dentro dessa... Dessa... Cadeia produtiva, vamos dizer assim. É... Então assim... Eu tinha uma ideia, inicialmente, que era de pagar os autores com reparte de livro. Porque muitos autores nunca tinham publicado. E pra eles era interessante conseguir publicar. E, eventualmente, vender ou dar pras pessoas com presente. Mas... É... Eu pagando a produção. Então... Durante muito tempo eu fiz isso. Então... O Surubo pra Colorir tinha uma fórmula que rapidamente se promou equivocadíssimo. Que ele não ia fechar a conta. Que era de um terço do reparte. Um terço da tiragem. Foi pros autores. Como era 35... É... Viu lá um X por pessoa. O livro vendeu muito rápido. E... Eu fui pra Argentina nessa época. E uma pessoa lá se interessou em comprar os direitos pra publicar lá. A gente publicou pouquinho antes da onda de livro de Colorir pra adulto. E esse era o único proibido pra criança. E ele realmente teve uma acolhida muito legal. E aí me perguntaram quanto era pra vender os direitos. Eu falei... Não sei. Eu não tenho os direitos. Eu falei... Como assim que você não tem os direitos do livro que você fez? Eu falei... Não. Eu era uma ação entre amigos. Eu falei... Não. Você voltando pro Brasil, você adquire os direitos. Aí eu fui. Comprei. Acho que na época eu peguei 400 reais por ilustração. Veio que dava pra comprar um carro usado. Na época eu sempre fiz o investimento e falei... Vai dar certo. E aí uma semana depois que eu comprei os direitos veio uma... Uma livraria e quis comprar 10 mil. Eu falei... Nossa. Que sonho maravilhoso. Eu vou ficar rica. Era passando um check-in assim na minha frente. Falei... Gente, que incrível. E aí eu fiquei no mal de lembra. Falei... Putz. Eu já tinha comprado os direitos. As pessoas ficaram felizes. Já tinham ganhado os livros. Ganharam mais um dinheirinho. Tudo. E aí eu fiquei no maior dilema. Putz. Mas então... Vou querer dividir isso com os autores. Porque, né? Afinal de contas, né? Pode ser legal pra todo mundo, né? Cara, dê um B.O. na gráfica. Pra fazer uma longa história curta. Eles imprimiram todo o bloco preto. O livro é todo em preto e branco. E ele tem uma segunda cor na capa. Que é o colorir. Que os primeiros, inclusive, eu fiz a mão. 1800. Esprevendo no giz. Mas... E aí eles imprimiram o colorir em uma lâmina a mais. E o... Estão B.O. é tão gigante. Porque era pros dias dos namorados aí. A livraria cancelou o que ia comprar. Conseguir nada assim. Deu um bolo gigantesco. Uma abuminação gigantesca. Uma abuminação gigantesca. Eu não fiquei no prejuízo porque vendi. Mas eu fiquei com muito livro. Porque eu acabei tendo que pegar parte desse reparto. Tipo cancelaram metade da compra. Gente... E os autores, ó... Sem passar por nenhuma aflição. Porque eles já tinham assinado o contrato. Já tinham recebido o dinheiro. Já tinham recebido os livros. Então... Eu entendi com essa história que... O risco era todo meu. Né? O... Eventualmente o lucro teria sido todo meu. E o B.O. foi todo meu. Porque no fim das contas tá tudo certo. Cada um no seu papel. Né? Funcionou direitinho. Como eu tive muitos livros que voltaram pra mim. Eu falei. Autores, autoras. Quem quiser livro pode só vir pegado. Pode ser quantos quiserem. Porque... Mas então assim. Isso foi interessante pra... Pra ver que... É... Existem os papéis. Né? De cada... Cada etapa. Ah, obrigada. De cada etapa. E assim... Eles não estão aí a toa. Entendeu? Isso aqui, gente. Vocês estão vendo que é carimbado? A gente teve que tirar por uns 25 mil livros. Impressos errados. Eu fiquei só pensando nas autorinhas. Como o quê? Aqui. Colorir. Não. Mas a gente tirou. Ainda bem que deu certo. Porque tinha sido uma lâmina a mais. Então esse colorir. Tava numa lâmina em cima. Só escrito colorir. E assim... Um erro crasso. Porque eles tinham um modelo. Entendeu? A gente tirou a primeira lâmina. De todos os livros. E aí carimbou. Um a um. De em cima. E aí o reacti foi ótimo. É uma delícia. Entendeu? Gente. Então assim... Que delícia. Ser editorou muito legal. Mas nessa hora conta histórias maiores. Então a gente que resolveu. Isso tá certo. Tudo bem. Não era que os autores ficarem. Passarem raiva. Nem nervoso. Mas também. Eventualmente se eu ficasse rica. Eu ia ficar rica. E os autores já tinham recebido limitinho lá no negócio. Modelos de negócio né. Um monte de aprendizados. É. Mas o rica que você diz é vender isso. 10 mil. Tipo... A gente não vende. Não é que eu vende 300 mil. Só a Elô talvez. Que é mais bombada na internet. Mas assim... A gente conseguiu vender 2 mil. É muita coisa. Não. Num evento bom. Um evento civil. Caralho. Eu vende muito. A gente vende 100. 200 é igual. É. Nossa. Estourei as vendas assim. Meu Deus. É uma escala. É pequena gente. É pouco. Vamos lá. Seja bom ou não. É. A gente vai lá. Mas e você que... Por exemplo. Você retirar a gente tipo de algumas editoras. Sei lá. Como que eu posso escrever as editoras sem dar nomes né. Mas tipo assim. Sei lá. Uma editora que tem tipos nacionais. E também outros. Né. Outros gringos. Pra eles uma tiragem tipo de 3 mil. É muito. Né. E... Assim gente. Eu trabalhei na editora cani né. Com mangás. Quando eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei assim. Caralho. 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 3 mil é muito pra ele. Não. 3 mil é nada. 3 mil é tipo assim. É. Caralho. É tipo assim. 3 mil. Com o volume 1. Nossa. Nem para é peniclinis. Sabe. É peniclinis. E sério que nossa. Pra esse editoras. Meu Deus. 3 mil. Puta. Tiragem. tal. Vai vender 3 mil livros gente. É difícil. É. Um monte de caixa. A gente de caça. A gente vai fazer aliás. Eu vou dar um spoiler aqui. Ano que vem. Este livro vai completar 10 anos. Então a gente vai fazer. É. Um volume 3. Né. Pra lançar. E. A gente teve. 10 anos atrás. Então. Não tinha. É. Eu combinei assim. Pessoas ao meu redor. E. O número é. 29 homens. E 6 mulheres. Sendo uma mulher trans. Laeth está aqui. Graças a Deus. Muito me honra. E aí. Eu quero fazer um só. Só de meninas. E de pessoas LGBTQIA+. Então. Vai ser uma. Vai dar uma balanceada. Aí. No número geral. É. Já tem alguns artistas. Convidados. Outros. Especial. Convidaram. Acho maravilhoso. Vai ser. Tem que assaltar o bicho aqui. Publicamente. Lógico. Com prazer. Alguém quer mais alguma pergunta? Fala. É. Eu queria uma pergunta para as três. Por gentileza. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram no começo da carreira de vocês? A maior dificuldade? Ai. Pra mim foi levar a sério a parada. Assim. Acho que. A nossa maior. Não só pra mim. Mas muitos artistas que a gente conversa. Falam. A coisa mais difícil é a barreira de você acreditar no seu trabalho. É. Porque a gente tá sempre doido na cabeça. É. Muita crise de ansiedade. Né. E ser artista. A gente nunca foi né. Incentivada de verdade. Assim. Né. É. Uma coisa. Não parece possível. Trabalhar com isso. Sabe. Acho que. Eu fico feliz de estar até hoje fazendo. Porque. Já tive várias momentos que eu falei. Bom. Não para apenas. Sabe. Vou caçar um emprego. 4 p. Mas acho que pra mim foi isso. Assim. Acreditar e chegar numa editora e falar. Meu. i publica o livro meu. Sabe. Porque também. Se você não, é cara de pau. você não consegue nada então pra mim acho que é isso sim a barreira pior é a consigo mesmo saúde mental também mesma coisa e pra mim também no começo foi vencer a minha timidez porque eu era muito tímida não conseguia falar numa mesa assim era um negócio que me dá um pensável eu não conseguia ir nos eventos e conversar com as pessoas que eu admirava sabe eu lembro que quando eu comecei em eventos menores para vender ela é um jeito ótimo de começar você vender zines e prints e coisas assim eu ia para o evento e ir embora na casa não conseguia e como a carol falou muitas coisas acontecem no bar então assim tem que ir sabe a gente não sabia não conseguia então além dessa coisa que a carol falou de acreditar em você e no seu trabalho é de respirar pra mim e falar tipo meu posso fazer amigos aqui sabe posso as pessoas vão me aceitar tudo bem não precisa ser tão tímida e aos poucos assim conseguir uma barreira pra mim hoje é muito essa hoje a gente tem muita mulher fazendo é mas é isso os espaços mais vai ter legitimado da editora imprensa premiação ainda é muito pouco e não é porque ela não faz é porque elas não se inscrevem elas não não vem que elas podem ganhar sabe então hoje a gente vê é isso tem muita gente fazendo tiver nos eventos que os 50% da pra dizer que hoje de mulher e entre outras outros recortes mas as pessoas ficam nesse lugar do hobby ali tipo é difícil ampliar sabe o destino também né cara tipo se artista no brasil já é uma parada muito difícil né já começa por aí né começa aí tem que inventar moda é inventar uma carreira que não existe né pra mim bom é que a produção artista né eu como editora minha maior dificuldade foi distribuição porque eu sou muito abençoada que tem muita gente talentosíssima ao meu redor eu trabalhei com uma exposição chamada ilustrando entrevista então eu conheci 200 literalmente 200 ilustradores e ilustradoras então é muitos designers gráficos então é a bebel já publicou mais de 90 títulos de uma maneira independente até hoje mas é a maior dificuldade era depois de publicar como fazer chegar esse livro na mão dos leitores e das leitoras é e é um gargalo assim também notório na área de publicações e fazer muitos em feiras tudo né mas agora por exemplo a gente está começando com distribuidora a gente vai tentar de alguma maneira fazer que os livros cheguem a outras cidades a gente tem muita relação com livraria mas é um trabalho muito formiguinha mesmo assim né então acho que distribuição pra gente é a parte mais difícil mais alguma pergunta eu tenho uma Eu tenho uma. Quando vai sair Boi do Noi do Nois? Boi do Nois. Depois que a gente me endeteou. Depois de um monte de caixa saindo no ar. A gente até tinha falado de escrever e editar. O essencial pro ar. Ah, legal. Mas uma coisa que eu quero muito conseguir trabalhar é a carreira internacional de livro. Porque eu acho que é um problema que acontece sempre, por exemplo, uma editora na África do Sul que quer muito fazer. Acho que pra gente fazer lá a gente precisaria fazer mais histórias e colaborar também com pessoas de lá. Acho que isso é super legal. Na Alemanha a gente não fez isso. Foi ele inteiro assim mesmo. Mas tem editoras na Espanha também que tem interesse. Vamos ver. Ele eu acho que ainda vai vender mais. Agora o livro, gente, tem um tempo só dele. É muito lento o processo editorial. As pessoas desacreditam quando a gente fala que fez o Boi do Noi em, sei lá, oito meses, sete meses. Foi muito rápido. Pra ser um livro tão complexo quanto é. Envolvendo milhões de pessoas e ainda mais financiamento coletivo. Mas quem sabe se saiu a gente vai escrever no próximo. A gente quer, só não sabe quando. É. Acho que é isso. É. Tem bastante história. Acho que é história que vão falar. É, não precisa nem abrir outra, entendeu? Já usam as que já luta. Já temos ali. Fala com a luta. Então, é isso, né? É isso. Ah, eu posso falar só de um novo quadril que a gente tá fazendo tudo bem. Que é o Estados Unidos da África. É, que é do Daniel Cesar, que é o namorado da Eloy, do Anderson Schoen. Falando sobre representatividade, né? É, que como é bom a gente ver mulheres com a Denise e as mulheres então se inspiram e vão querer também fazer aquilo. É uma história maravilhosa do rei Banto, que é de camarões. E é um ser humano comum, mas que é agraciado com superpoderes. Então ele vira um super herói. E tem uma frase maravilhosa, é, que, como é que é, que é do prefácio. Título do prefácio, vou lembrar, vou lá certinho. É, a melhor receita pra fé é ver o negro voando. Então, eu realmente espero que a gente vai fazer o lançamento do Museu das Savelas, que é uma instituição super legal. É, e a gente quer que muitos meninos pretos se inspirem nesse super herói. Porque não tem, né? É, super herói negro, Maríssimo, Pantera Negra. Porque o rei Banto cria, unifica a África e faz dela um grande país. É, na verdade o livro, ele tem uma discussão muito interessante sobre colonialismo, né? É, e como, a ideia é, como seria o mundo se o super-homem fosse africano, né? E aí, quem é o vilão dessa história, enfim, como que é essa geografia, essa geopolítica. É muito bom, gente. O livro é maravilhoso. Não é porque é meu namorado, não, mas é muito bom. É muito legal. A gente vai lançar no FIC também, né? E vai ser um livro, assim, que eu tô muito, muito animada com ele alcançar muitos cursos. Eles, os autores trabalharam bastante em várias feiras literárias na Bahia. Eles são de Salvador, né? Eles são de Salvador, então eles trabalharam o estado inteiro, já foram milhões de feiras, e fizeram oficinas, e os relatos deles contando, assim, são lindos demais, assim. Eu espero que esse livro tenha um alcance nacional e internacional mesmo, que a mensagem é maravilhosa. É isso. Vamos encerrar, gente, então. Vai ter sessão de autógrafo, vai? Vai ter uma sessão de autógrafo, então quem tiver comigo aí em mãos, ou outros livros também, gente, nossa, o Bodeodói, tá? Então venham aqui, troquem ideia com as meninas e tal. Sim, muito obrigada. E pode ter uma comida pra eu não entendo. Muito bem.